Por favor, galera, dedo no like, esse vídeo tem que explodir, não é possível com tanto peixe assim, tanta gente pescando, que vocês não vão me dar esse apoio. Fernandinho, Fernandinho! Tô enganado ou tô enganado ou tem inscrito com peixe na tarrafa aqui? É, pior que tem inscrito agora. Tô enganado ou tem inscrito com peixinho na tarrafa aí? Chulei aí, eu vou acompanhar tua tirada aí. Glória, senhora, olha ali! Curi do rio, pai! Parabéns! O cara pegou um toco ali, mano, véi! É um curi do rio, pai! Ô, matou a pau! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera! Galera, boto mostrando peixe, maio estourou, muita tainha, olha que correria! Então estamos aí na safra de 2024 das tainhas aqui no Rio Tramandinho. Por favor, galera, dedo no like, esse vídeo tem que explodir, não é possível com tanto peixe assim, tanta gente pescando, que vocês não vão me dar esse apoio. Por favor, hein? Compartilhe com os amigos, se quiser ser membro pra ajudar o canal, a hora é agora. Olha aí que coisa linda, olha ali que coisa linda, que tanta gente correndo, o boto mostrando. Então, vamos nessa! Vamos atrás dos peixes! Vamos lá, vamos lá, vamos se ajeitar, galera! Olha aí que pegada! Cheguei aqui, peguei quatro tainhão. Vamos começar a gravar esse negócio aqui hoje, o bicho vai pegar, hein? Estamos no Minuano. É maio, já gelou um pouco. Muita sujeira, cara! Depois dessas chuvas aí, é muita sujeira descendo das lagoas. E vamos ver se conseguimos pegar mais algumas tainhas aqui no nosso maravilhoso rio Tramandaí. Vamos lá! Tava lá na coisa ainda, meu. Cara, correu uns peixes atrás lá, absurdo! Não, nem me fala, cheguei atrasado então. Peixe saltando sem nada. Olha, eu vim por causa de ti. E aí, mano? Vim por causa de ti, meu Deus! Aí, capricha então, vamos nessa! Vamos lá! A minha pulou três agora! E aí, vai pegar quatro agora, só pra... Aí! Vai pular, vai pular! Vai, mano! Só de Itambeira já tá lá! Só de Itambeira! Só de Itambeira já tá lá na frente, tá vendo? Tá louco, rapaz! E aí, oi! Isso aí que tem uma sombra de tal de tarde. Na velocidade do Creu, lá vai! Legal, uns 20, 20 de machão na cansa, velho! Que loucura, né? E agora? Nossa! Aí, ó! Aí, ó! Não fura, nega! Não fura! Não fura, não fura! Tem rufa direitinho, hein? Aí, galera! Que beleza, cara! Que beleza! Que jóia! É, meu! Persisti, 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 esperei o tempo certo do botinho, e aí, ó! Olha a pesca que tá dando, galera! Todo mundo saindo aí com o peixinho, opa! Botinho ali, tarrafiadores a mil, vamos lá! Que tocou, hein? Que tocão! Acertei uma boa, hein, cara! Pá! Ali, ó! Aí, ele tá vindo a pá, ali, ó! Vai mostrar! Aí! Tá vindo a ponta aí! Tá vindo! Aí! Tá lá o bicho! Tem mais, galera! Tem! Ou tinha, tá? Não para de pular peixe ali! Pá! Que pegada! Aí, ó! Aí, ó! Ô, velho! Tu viu, mano? Olha aí, cara! Não, é assim, velho! Mas que... Que massa, cara! Vão, turma! Oi, gente! Tradição, tá? Mês de maio, quando toca a minuano. Por isso que fica essa loucura de gente aí. Desce peixe das lagoas e a gente tá naquele ciclo de entrada também do peixe. O peixe vem do mar. Aí, ó! Que loucura! Que correria! Aqui temos a ajuda dos botos. Pesca cooperativa, pesca de colaboração, talvez. E aí, os big dos peixes que a gente captura aqui na Barra de Tramandei. Vamos seguir. Vamos seguir a pesca. Aqui nós temos o Boto Bagrinho. Boto Geraldona. A Geraldona é top, top, top. E vamos continuar, vamos continuar, continuar. Vamos lá! Tô enganado ou tô enganado? Tô enganado ou tem escrito com o peixe na tarrafa aqui? É, pior que tem escrito agora. Tô enganado ou tem escrito com o peixinho na tarrafa aí? É, tá, mano. Enxulei aí. Eu vou acompanhar a tua atirada aí. Vamos lá, negão. Olha ali, ó. Olha ali, olha ali. Olha ali. Enxulei, maninho. Uma big do mar. Será que tem mais lá, hein? Será? Era só uma? Acho que tem, hein? Era só uma. Ô, parabéns, maninho. E vamos pescar aí. Vamos lá. Os guris do rio, pai. É os guris do rio, cara. Quantas ainda esse baby doll já, será? Nossa, quatro, cinco. Vamos pegar mais? Vamos pegar. Valeu. Ó o botinho, ó o login. E aí, Lu? Como é que tá aí pra ti hoje? Hã? Tá ruim, Lu? Tá bombando, Lu? É isso aí, Joãozinho. Olha aí, Joãozinho. Olha ali, cara. Que maravilha. Não briguem, não briguem. Eu sei, eu sei. Tem um chulhando aqui, tem um chulhando aqui do lado. Ah, tá brincando. Ah, tá ali, tá ali o peixe. Essa agora eu errei. Ainda pegasse? Olha lá, ainda pegasse uma. Eu errei. Nossa! Nossa! E eu aqui, panhando? Dá, dá, dá. Como é que tá aí? Pegasse? Deixa eu ver essa atarrafada aí. Deixa eu ver essa atarrafada aí, gurisado. Ah, eu peguei. Aqui, ó. Aqui tá chulhando, ali tá chulhando. Vamos ver, vamos ver. Glória, senhora. Olha ali. É os guris do rio, pai. Parabéns. O cara pegou um toco ali, mano. É os guris do rio, pai. Matou a pau. Vamos ver se eu acho algumas lá agora. Bora, bora, bora. Aqui vem, tá. Aqui vem e vem. Até agora eu vou deixar de trabalho. Dá-lhe o outro, dá-lhe o outro. Dá o outro, gurisado. Tá, daqui a pouco eu acerto o outro aí. Vamos lá. Puxa, cabelo. Vem pra baixo, cabelo. E agora? Acho que errei, gurisado. Tava mais pra lá. É, essa eu não errei. Não, não acertei. Vai pra ali, vai pra ali, mano. Não, não, não exatamente lá pra dentro. É mais pra cá. Aham. É. Vem, vem. Passa, pode passar, pode passar. Passa lá, passa lá. Vem pra cá, te rola, pai. Isso, isso, aproveita. Vai, passa. Pede a chance, mano. A hora é agora e o dia é hoje. Dale, dale, dale. Boa. Boa. Vamos, Botinho, vamos negociar? Quem sabe a gente negociar uma mostrada boa aí. Opa. É um estraçalho, gurisado. Ah, vai, vai. Ele ainda tá batando a roupa, gente. Eu quero aparecer da roupa, gente. Zé, muito peixe, Zé. Fala sério, né? Que loucura, Lori. Nossa, vai deixar a bota no voo. Hã? Aí, ó. Pois é, cara. Mas lá pra cima tá melhor, ô, Lori? Tá. Aí, turma do canal. Vou mostrar pra vocês agora, captura que um amigo meu fez aqui, o Fernandinho fez, que chama no canal. Eu quero saber em qual estado que fala esse tipo, esse termo assim, ó. Esse é peixe de remeiro. Ô, Fernandinho. Que peixe é esse? Peixe de remeiro, então? Olha o tamanho dessa tainha, cara. Põe ela um pouquinho pro sol aqui. Aí, gente, é uma tora. Peixe de remeiro, do meu amigo Fernandinho. Turma, eu tinha que registrar, eu precisava registrar isso aqui. Tem dois brothers meus que pescam aqui na Barra também. Eles estão desde ontem a caça dos peixes aqui na Barra. Só que, vou deixar vocês olharem. E depois eu vou dizer que peixe é esse. Turma do céu. Olha o que esses caras pegaram. Seu nome? Wilson. Seu Wilson, parabéns, cara. E o seu? Lucas. Lucas, sabe que peixe é chamado esse aí, em lugares do Brasil? Peixe de remeiro. É o peixe do cara que tira assim, ó, o troféu do dia. Vocês pegaram as maiores tainhas que eu vi aqui na Barra hoje. Olha isso aqui, cara. Ô. Caco. Caco. O peixe de tainha, cara. Tira aqui a areia dela, cara. Pra o pessoal ter uma noção. Nossa, mãe de Deus, a largura desse. Olha lá o pé dele, cara. Gordo, né? Meu Deus do céu. Ó, gente. Obrigado por mostrar aí a captura de vocês. Obrigado mesmo, tá? E galera aí, dedo no like. E parabéns pros dois pescadores aí, desde a madrugada se esforçando. Olha que tanto peixe eles pegaram, gente. Meu Deus, cara. Ó, gente. Parabéns. Muita resiliência. Vocês foram fortes demais. Show. É isso aí, cara. Pescaria de tainha na safra de 2024. Ó, turma. Agora é aquele momento assim que os botos saíram da barra. Daí o pessoal o que que faz? Vai ajeitar todo aquele peixe que pegou. É o único tempinho que a gente pode parar até o boto voltar e dar outra pegada daquela. Essa aí foi a minha pescaria de hoje, por enquanto. Vamos torcer pra que os botos venham de novo e eu consiga acertar mais uns peixes grandes. E barra, mas tainha é a coisa mais linda, gente. Gente, é sempre assim? Não. É uma coisa bem específica. Vento minuando soprou, tem que estar aqui nas primeiras horas, até se possível na madrugada. Tô dando a morta, né? Muita gente vai querer ver. Só não esqueçam. Pesca de tarrafa só com carteira profissional artesanal. Tem que estar direitinho, que se bate uma fiscalização aqui, toma multa e ainda perde a tarrafa. Valeu? Não esqueçam. The Dino Like, meu querido. Valeu, galera. Bora pescar mais um pouco. Era boa essa, hein? Essa é bonita, hein? Essa sai bonita, hein? Ai, ai, ai. Peguei, 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 galera. Olha lá, olha lá. Não é muito grande, mas é nossa. Olha lá, a grande tá embaixo, meu. A grande tá embaixo, cara. Top. Vamos de novo, vamos de novo. Quem é esse cara aqui? É o Fernandinho, Fernandinho. E aí, Lulu? Oi. Vamos de novo. E aí? E aí? E aí? Pegamos peixe É, nós erramos É, acho que eu tava sentindo só a tarrafa Ali ó, ali ó Ainda saiu uma aí galera, ó Pensei que tinha errado a tarrafada com o rapaz ali Mas ainda saiu uma Top Peixe gordo, ó Peixe da safra já É outro peixinho, né? Arbolidade, desagulizado do rio não para, não para E é com esse resto Tinho de bateria que eu me despeço de vocês Agradeço por terem curtido mais esse vídeo Gente, baita vídeo, hein? Bastante correria, bastante informação Peixe pra caramba E eu só tenho a agradecer a vocês Os membros aí que estão dando aquele apoio Todos que ajudam também com like, com compartilhamento Muito obrigado, galera Tô tentando fazer o máximo pra levar um conteúdo bacana pra todos Valeu? Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau